Olá pessoal, uma dica prática hoje a respeito da suplementação com creatina. Há muitos anos esse suplemento vem sendo intensamente pesquisado. Seus benefícios tanto na prática clínica quanto na prática esportiva vem sendo cada vez mais confirmados. Bom, um grande detalhe é que eu observo que as pessoas acabam suplementando creatina de uma maneira errada. Primeiro de tudo, o efeito da creatina é crônico e não é agudo, ou seja, você necessita atingir um determinado nível de saturação celular. O uso então deve ser realizado todos os dias e não apenas nos dias da prática de exercício físico. Outro detalhe, muito mais interessante utilizar a creatina após o exercício do que antes do exercício como eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo. Outra questão, não existe essa regra de se utilizar 3 meses de creatina e descansar um mês. A sua suplementação, quando realizada no exercício, quando o foco é aumentar a prática, a performance no exercício ou buscar um efeito indireto relacionado ao ganho de massa muscular, deve ser acompanhado da periodização do treinamento. Naqueles meses do ano, com uma intensidade de treinamento maior, é ali que você estará utilizando a creatina. Então você pode fazer ciclos com 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, vai depender da intensidade e da periodização ali do seu treinamento. Eu ressaltei a questão esportiva porque a utilização de creatina também com relação à prática clínica tem sido muito ali bem documentada. Desde o uso no diabetes tipo 2, desde o uso também na melhor idade para idosos, visando ali a redução da perda de massa muscular, o que acaba sendo comum com a idade, principalmente quando a realização de atividade física acaba sendo diminuída. Portanto, pessoal, não adianta. Nós temos o conhecimento de que um suplemento é benéfico se nós não sabemos como utilizá-lo e para quem utilizá-lo. Portanto, bastante atenção que eu vejo muita dificuldade, inclusive de alguns profissionais, para prescrever o suplemento correto para a pessoa correta, porque simplesmente visualizam se o suplemento é bom para alguma situação e tentam colocar isso para todo mundo. Muito cuidado e você consumidor, não adianta entrar numa loja de suplementos e achar a creatina bonita e introduzir na sua rotina. Não. Interessante seria se avaliar se essa creatina é interessante para o seu caso, dentro de toda a sua proposta de treinamento, sua proposta de alimentação. Procure sempre um profissional de nutrição. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.